E aí, tudo bem? Vamos resolver mais uma questãozinha aqui do Enem? Ó, antes de tudo, já deixa logo aqui teu like, se inscreve no canal, gente. Quando eu recebo as métricas do canal, percebo que praticamente 80% das pessoas que assistem aqui o canal não são inscritas. Assistem, aprendem, comentam, mas se esquecem de se inscrever. É muito importante para mim e para você não custa nem 3 segundos. É só clicar aqui embaixo no se inscrever, clica no sininho também para não perder as notificações dos próximos vídeos. E claro, deixa o like aqui no vídeo se eu te ajudei a resolver essa questão. Bom, para quem não sabe, eu tenho um curso preparatório para o Enem, mas nem se anime. As vagas já estão totalmente esgotadas. Então, eu estou fazendo alguns cortes e disponibilizando de maneira gratuita aqui no YouTube. Esses cortes são resoluções de questões. E aí, eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você estava pesquisando essa questão. Bom, você achou a resolução dela. Espero que eu consiga te ajudar bastante. Beleza? Então, bora para a questão. Direto para o comando. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em quilojoule é mais próxima de. Bom, vamos dar uma lida na questão. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química. Sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para a atividade muscular. Perfeito. Então, vamos lá. Ele está falando sobre energia. Primeiro que eu tenho que olhar é para o ΔH. O ΔH da reação é menos 2.800 quilojoules. Ele quer saber quanto de energia para 1 grama de glicose. Então, qual é a proporção que eu vou começar essa questão? Vou começar com a proporção energia-substância. Qual é a quantidade de energia envolvida? 2.800. J é menos, eu sei, mas não precisa desse menos. Esse menos é só para dizer que o processo é exotérmico. O processo libera energia. Tudo bem, eu já sei isso. Então, 2.800 quilojoules está para... Olha para o coeficiente da glicose. 1. Então, é 2.800 quilojoules está para 1 mol de glicose. 1 mol de C6H12O6. Essa é a relação energia e quantidade de matéria da glicose. Mas ele deu um dado em massa. Então, vou ter que passar esse mol de glicose para a massa. Lá vai a gente fazer continha. C6H12O6. Massa molar disso aqui. 6 vezes 12, que são 6 carbonos. H12 vezes 1, mais 6 vezes 16. Isso aqui dá um total de 180 gramas por mol. Então, olha o que é que eu posso escrever aqui. Olha o que é que eu posso escrever para a gente resolver o mais rápido possível. 2.800 quilojoules está para... Como o coeficiente da glicose é 1, está para 1 mol de glicose. Só que o mol de glicose pesa 180 gramas. Então, qual vai ser a energia liberada na queima de 1 grama, liberada na reação de 1 grama de glicose? 1,5 pelos extremos e a gente vai encontrar aqui que o nosso x é quanto? Quanto de energia? 2.800 dividido por 180 dá 15,6 aproximadamente. 15,6 quilojoules. Aí tu A, J, item B. Não, 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 não. Por que não é o item B? Porque está faltando um detalhe. Ele diz que apenas 40% dela vai para a atividade muscular. Então, você vai tirar 40% de 15,6. Ou então, se você prefere trabalhar com a regra de 3, você vai me dizer que 15,6 é energia total para 100%. Se para a atividade vai apenas 40%, quanto é esse valor? E aí a gente encontra 6,2 quilojoules. Olha que moleza. Moleza, 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 moleza essa questão. Teria que saber fazer essas relações, né? Essas ideias que a energia está para o mol, o mol está para a massa. E a gente consegue fazer essa relação e marcar a resposta correta. Tá, 6,2 quilojoules. Alternativa A, meu povo. Tranquilidade. Então, e aí? Consegui tirar a tua dúvida? Tu entendeu o que é que tinha por trás para a gente conseguir assinalar a alternativa correta? Espero de coração que sim. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários tua dúvida que eu vou e respondo. Quero te ajudar a entender de uma vez por todas essa questão. Beleza? Lembrando que se não se inscreveu ainda no canal, se não deu like, essa hora é agora. Beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho